Se você tá querendo comprar um celular barato e que tem especificações bem legais que vai te atender em tudo no dia a dia fica nesse vídeo que hoje nós vamos falar desse aparelho aqui. Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês o vídeo do Moto G54 esse aparelho que a Motorola deixou pra eu testar e que eu já tô usando ele há mais ou menos duas a três semanas e agora eu posso falar tudo pra vocês do que eu gostei e não gostei, além de óbvio todas as especificações desse celular aqui. Se você ficar até o final e gostar desse aparelho, pô Léo, quero comprar esse Moto G54 mas morro de medo de comprar na internet, não tem problema não. Aqui na descrição eu deixo o link das lojas parceiras do canal, lá você compra com segurança e com a certeza de que o seu Moto G54 vai chegar na sua casa. Muito bem, vamos fazer um overview aqui pelo aparelho pra gente dar uma olhada em algumas coisinhas. Primeiro, esse modelo que a Motorola me mandou aqui é a versão azul que eu achei bem bonita. Achei um aparelho leve, compacto e muito bom de usar no dia a dia, tá? Olhando aqui, né, vocês já podem ver que esse é um aparelho bem fininho e principalmente que olha só, o módulo das câmeras não é tão pra fora, né, não fica aquele calombão como a gente costuma ver em outros aparelhos, tá? Aqui a gente vai ter uma espessura de 7.99 milímetros e é um aparelho bem leve que pesa mais ou menos 177 gramas. Pra gente confirmar, tô com a nossa balancinha aqui, olha só, ele pesou 179 gramas, dois a mais do que a Motorola disse, então, enfim, acho que isso prova que é um aparelho bem fácil de usar no dia a dia, cansa muito pouco a mão e quando eu peguei o meu S24 Ultra, depois de um tempo que eu tava usando esse aparelho aqui, eu confesso que eu achei ele bem pesado. Então, esse aparelho aqui, levinho, fácil pra você levar por aí. Mas vamos dar uma olhadinha no aparelho em si. Olhando o aparelho de frente, na lateral esquerda, a gente tem basicamente o slot de chip, que nós já vamos abrir pra ver o que tem. Na parte de cima, a gente tem basicamente o microfone. Na parte direita, a gente tem o controle de volume e o botão liga-desliga, que fica escondidinho aqui. E aqui, na parte de baixo, eu acho que a gente tem boas surpresas aqui. Primeiro que a gente tem aqui a saída de áudio, um USB do tipo C pra carregamento e etc. Aqui a gente tem o microfone e aqui a gente tem o slot pra fone de ouvido. Pois é, isso é uma raridade nos aparelhos de hoje. Se você gosta de fone de ouvido, aqui você vai poder conectar, porque tem a conexãozinha P2. Olha, tá ficando cada vez mais raro a gente ver isso aqui em aparelho, hein? Chavinha de chip em mãos pra gente abrir aqui a lateral, olha só. Muito facinho de abrir aqui, a gente tem uma surpresa. Olha só, a gente tem um slot tanto pra um chip quanto pra cartão de memória microSD. Então, além da entrada de fone de ouvido, você ainda vai poder usar cartão de memória aqui. A Motorola, de fato, pensou muito bem no usuário desse aparelho aqui. Porém, um ponto que eu tenho que falar é que eu não consegui colocar um chip SIM aqui, tá? Só consegui colocar o microSD. Então, eu diria que esse aparelho aceita um SIM aqui físico e você consegue colocar um eSIM aqui, né? Aquele SIM virtual no seu aparelho. E aí, claro, a gente tá falando de um aparelho relativamente novo, ele já tem suporte a 5G. Dito isso, é importante a gente falar que esse aparelho aqui não tem resistência à água e à poeira, tá? Então, não chegue nem perto de água com ele se você não quer ter problema. Já aqui nas configurações tem um negócio que eu queria mostrar pra vocês. Quando eu recebi esse aparelho aqui, ele não tinha recebido o Android 14, mas olha só que legal. Ao longo do tempo que eu tava usando, ele chegou a receber o Android 14. Então, a gente já tá rodando a versão mais recente do aparelhinho. Olha aqui, aquela animaçãozinha que a gente tá acostumado a ver, né? Tipo uma navezinha voando, ó, em órbita. Enfim, já tá o mais atualizado possível. E se tratando de Motorola, não tem como a gente saber até onde ele vai ser atualizado. Mas os patches de segurança, acho que dá pra confiar que pelo menos mais um ano e meio, dois anos a gente vai ter aqui. Bora falar da tela, que aqui é um ponto que, apesar de eu ter visto a especificação e ficado decepcionado, no final eu gostei bastante. Aqui a gente tem uma tela LCD IPS, né? Quando a gente vê que não é AMOLED, nem P-OLED, nem nada disso, já dá uma certa tristeza, porque eu acho que dá pra esperar uma tela ruim. Mas confesso que não é o caso aqui. Eu fiquei bem contente com a tela, mesmo olhando de lado, ó, ele perde um pouquinho da qualidade, como a gente tá acostumado a ver, mas ainda assim dá pra enxergar. É uma tela que tem 562.5 nits de brilho. É pouco, né? Mas eu acho que pro dia a dia é mais do que suficiente. Aqui pra gravação ela tá em 82%. Enfim, apesar das especificações não tão boas, eu gostei da qualidade. Aqui a gente vai ter uma tela também Full HD+, ou seja, 2440x1080 pixels. E além disso, ela tem taxa de atualização de até 120 Hz. Pois é, dá pra você rodar aí as coisas bem lisinho usando essa tela aqui. Por isso que eu falo, principalmente pelo preço, essa tela é fantástica pro que a gente tem aqui. Eu acho que não dava pra pedir nada melhor do que isso. Só pra mostrar pra vocês, uma coisa também comum nos aparelhos da Motorola, que a gente pode escolher entre a taxa de atualização automática, fixar em 60 e fixar em 120 Hz. Se você tem um celular que roda 120 Hz, eu não sei porque você não deixaria nisso. Eu deixo pelo menos no automático, porque aí quando eu não preciso dos 120 Hz, o aparelho pelo menos economiza a bateria. E aí um ponto que eu tenho que falar pra vocês, que eu particularmente não gosto, mas é uma ideia pessoal. O leitor de digital fica aqui, ó, neste botão, e não na tela como a gente tá acostumado a ver. A parte boa é que ele é bem rápido, ó. Mesmo com o aparelho desligado, você encosta aqui e ele liga, desbloqueia muito facilmente. Olha só, você clica, ele já desbloqueia. Enfim, é uma opinião pessoal minha, eu particularmente não gosto de leitor na lateral do aparelho, mas nesse caso tem, funciona super bem. Aí eu deixo pra vocês comentarem aqui. Não deixa de comentar, você prefere leitor na tela ou leitor na lateral? Manda aí pra gente ficar sabendo. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ó. Vou deixar em algum lugar aqui. É só você clicar lá, momentinho, pra você curtir, se inscrever. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E lá no Instagram eu trouxe vários conteúdos em tempo real. Vou deixar o QR Code aí. É só você escanear, você já vai direto pro nosso perfil. Não deixa de seguir a gente lá também. Pois bem, dito tudo isso, tá na hora da gente falar o que faz esse aparelho rodar aqui. E aqui eu diria que talvez seja o calcanhar de Aquiles desse modelo. Apesar dele ser baratinho, eu acho que poderia ter um processador um pouquinho melhor. De qualquer forma, ele dá conta das atividades básicas e vamos lá então. Aqui a gente tem um processador MediaTek Dimensity 7020. É um processador já um pouquinho passado, né? Então ele não tem aquele desempenho maravilhoso que a gente tá esperando, mas ele dá conta de fazer o que precisa fazer. A GPU é uma GPU que eu confesso que eu nunca vi. Vou até ler aqui pra não esquecer, ó. IMG BXM8256. É pro criador de conteúdo ter que ler mesmo. Não dá pra decorar esse nome. Esse aparelho aqui, no meu caso, vem equipado com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, embora a Motorola também venda esse aparelho com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Vá na opção com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que é melhor o 8 GB de RAM, né? Os 4 a mais dão diferença no uso no dia a dia. Esse processador aqui tem 2 cores de 2.2 GHz e 6 cores de 2 GHz. E aí, rodando o AnTuTu Benchmark, a gente conseguiu um valor que eu acho até razoável. Olha só, mostrando aqui pra vocês, a gente conseguiu 463.344 pontos. Ele levou a temperatura em 6 graus e perdeu 3% de bateria nesse momento. Na comparação dos 20 aparelhos que eu já testei aqui com o AnTuTu Benchmark, ele ficou em 18º lugar, mas a gente não pode esquecer que o preço é importante aqui. Os aparelhos que estão lá pra cima são muito mais caros. No geral, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. A câmera deu umas travadinhas. Quando eu abri um jogo ou outro, deu umas travadinhas. Se você instalar o Call of Duty aqui, você vai ver que dá pra você jogar com tudo numa resolução boa, né? E um nível de FPS bem alto. Mas ele não roda tão liso assim. Então a minha recomendação é que você não use as configurações mais altas possíveis. Eu jogo o SimCity, que é um jogo bem estático e eu sinto umas travadinhas. Mas se você só vai usar o aparelho pro dia-a-dia, mensagem, foto, vídeo, esse tipo de coisa, WhatsApp, grupo de família, aquelas coisas, é um aparelho que vai dar mais do que suficiente pro que você precisa, tá? Você não vai precisar de nada mais do que isso. E nesse caso, talvez até a versão de 4GB. Se você quer comprar de 4 ou de 8GB, aqui na descrição eu vou deixar o link das duas pra você já ir direto pra loja certa e comprar seu aparelho. Além disso, outro ponto legal é que a gente tem som estéreo com Dolby Atmos. Então a gente tem uma saídinha de áudio aqui e a outra aqui, ó, no falante, onde a gente usa pra falar no celular. Claro que essa saída de áudio aqui superior não é tão boa quanto a inferior, mas é bem legal, dá uma experiência imersiva. O volume é legal, o som tem uma qualidade ok. Eu acho que é uma experiência legal pro usuário ter um som estéreo aqui mesmo num aparelho baratinho assim. Mas bora falar de câmeras, eu sei que vocês gostam. Aqui, como vocês podem ver, a gente só tem um conjunto de duas câmeras e um flash. Legal de falar que a câmera principal tem 50 megapixels, o que é algo bem-vindo. Porém, a câmera secundária aqui tem só 2 megapixels e é uma câmera macro. Honestamente, eu acho que eu talvez preferiria uma câmera ultra-wide do que uma câmera macro, que eu acho que é mais útil. Nesse caso aqui, a gente não tem câmera ultra-wide, tá? Só tem a principal e a macro. Na parte frontal, a gente tem uma câmera do tipo furinho aqui no meio da tela de 16 megapixels. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o furinho é relativamente grande aqui, não precisava ser desse tamanho, que ainda assim, se você olhar lá dentro, você vai ver que a câmera é bem pequenininha. Então, podia ser um pouquinho menor. De qualquer forma, até que a câmera tenha algumas funcionalidades legais, tá? A gente encontra aqui, por exemplo, câmera lenta, caso a gente queira usar, mas não dá pra configurar a velocidade da câmera. Ela fica num padrão. Então, aqui no modo vídeo, a gente pode escolher 30 ou 60 frames, lembrando que o vídeo vai ser sempre em Full HD, tanto na câmera traseira como na câmera frontal. Tem também modo retrato, modo pro, tem aqui até uma forma da gente usar câmera dupla, ó. Câmera frontal e traseira, dá pra mudar de uma pra outra, dá pra mudar o layout, colocar meio a meio, enfim. Tem umas configurações bem legais. E aí, no caso da foto, a gente tem a opção de câmera macro, a opção de uma vez e a gente consegue dar um zoom até oito vezes na foto. No caso do vídeo, a gente consegue dar zoom até seis vezes. Mudando pra câmera frontal, obviamente, a gente não vai ter zoom. E aqui, né, lembrando, Full HD, 60 frames também, tem modo retrato. Aqui a gente ainda tem uma opção de uma câmera um pouquinho mais distante, pra pegar uma paisagem, né, um modelo paisagem, mas, enfim, pouquíssima diferença. E, como sempre, eu vou deixar vocês aí com umas fotos que eu tirei pra vocês verem a qualidade. E, como sempre, eu vou deixar vocês aí com vocês. Muito bem, essa aqui, então, é a câmera frontal do Moto G54, ó. Tô dando até uma balançada no aparelho pra vocês verem. Então, aqui no nosso cenário, ó, dando uma volta lá atrás, luz, tudo mais. Enfim, o que você achou da câmera do Moto G54? Aqui na tela, a imagem até que tá legal, mas eu tenho certeza que a hora que a gente passar pro computador, não vai ficar tão legal assim. Mas deixa aí nos comentários o que você achou. E essa aqui é a câmera traseira do Moto G54. Olha lá, fazendo aquele giro, dando uma mexidinha no aparelho. O que você tá achando? Ó, eu confesso que eu fiquei um pouquinho desapontado com a câmera de vídeo desse aparelho. Eu esperava um pouquinho mais, principalmente se a gente der zoom. A imagem fica bem craquelada, bem esquisita quando a gente dá zoom, tá? Enfim, essa é a câmera. Deixa aí depois falando o que você achou. Passando pro final, aqui a gente tem uma bateria de 5.000 mAh, uma bateria super comum que a gente já tá acostumado a ver em qualquer aparelho. Porém, aqui a gente vai ter uma bateria que dura bastante, tá? Eu cheguei com 30, 40% de bateria até o final do dia, sem problema nenhum. E então mostra que mesmo uma bateria normal, ela é bem otimizada, o que é bem legal. Então aqui você não vai ter que se preocupar com bateria. Outro ponto também é que ele esquenta muito pouquinho, tá? Então, como eu disse, é um celular pro dia a dia, nota 10. É bem legal pra usar, super simples, principalmente se você é um usuário médio. Outro ponto é que aqui a gente tem um carregador de 20 watts de potência que a Motorola coloca na caixa. Ele não é USB-C, tá? Ele é USB do tipo A aqui. Poderia ter um carregador um pouquinho melhor pra carregar o celular mais rápido, mas infelizmente não é o que a gente tem aqui. Paciência. Eu carreguei esse aparelho de 0 a 100% em 2 horas e 3 minutos, o que eu julgo um tempo bem alto pra uma bateria de 5.000 mAh. Por isso que a Motorola tá acostumada a colocar carregadores melhores, 68 até 100 watts, 125 watts. Poderia ter um pouquinho mais forte. Não precisava ser de 68 watts, mas pelo menos uns 45, acho que ia bem aqui. Mesmo assim, frente à concorrência, ele tá bem normal com carregador de 20 watts. Outro ponto legal é que aqui a gente tem NFC, mesmo sendo um celular intermediário baixo, eu diria, a gente já tem NFC, você já pode cadastrar seu cartão, sair fazendo pagamento por aí, por aproximação. Tem o aplicativo do Google Carteiras aqui pra você usar pra fazer pagamento, ou seja, bem completinho mesmo. Mas, como eu sempre falo pra vocês, não adianta a gente falar se o celular é bom ou não, se a gente não falar de preço, porque isso é um fator chave. E é aqui que esse aparelho se destaca pra caramba. Na data de gravação deste vídeo, você consegue achar a versão de 4GB 128GB de armazenamento por menos de mil reais. O que é sensacional. Você tem aí uma tela 120Hz, uma qualidade legal, som estéreo com Dolby Atmos, câmera de 50 megapixels, carregador, apesar de 20 watts e não ter carregador por indução, um carregamento até que legal, bateria legal e menos de mil reais. Olha só que legal isso aqui. Além disso, por se tratar de Motorola, tem todos aqueles negócios que a gente adora. Então, por exemplo, se você chacoalhar, você já entra direto na câmera do celular. Se você balançar ele assim, você liga a lanterna. Ou seja, tem aquele aplicativo Moto que dá pra você configurar o que você quiser no aparelho. Ou seja, é um aparelho versátil, leve, prático, fácil pra usar no dia a dia, levar por aí. E tem uma qualidade que vai te satisfazer e ainda custa menos de mil reais. Precisa falar mais alguma coisa? Bem, só com o preço da versão maior, né? O de 8GB, 256GB de armazenamento, você encontra hoje na data de gravação desse vídeo, por mil duzentos e cinquenta reais. Preços que eu achei excelentes e que colocam esse aparelho aqui de forma muito competitiva no mercado de smartphones aí, quase que de entrada. Então, se você gostou, quer comprar um, aqui na descrição tem o link. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.